Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um sustinho dourado e amor sem fim O coração que manda quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho O coração reclama O coração que manda quando a gente ama Se estou junto dele sem dar um beijinho O coração reclama Aqui beijinho doce, moleque, doce de longe pra mim Com o abraço apertado, um sustinho dourado e amor sem fim De novo, vamos lá De novo, vamos lá Vamos ver É tão difícil só vocês agora, hein? Vamos lá Que beijinho doce que ele tem Que beijinho doce, moleque, doce de longe pra mim Um abraço apertado, um sustinho dourado e amor sem fim Traz a mamãe pra cá, vai lá Se estou junto Assim, ó Coração que manda, todos juntos Segura Coração que manda quando a gente ama Se estou junto com ele sem dar um beijinho O coração reclama E beijinho doce, moleque, doce de longe pra mim Um abraço apertado, um sustinho dourado e amor sem fim E beijinho doce, moleque, doce de longe pra mim E beijinho doce, moleque, doce de longe pra mim